Estamos de volta com o programa Educare, hoje conversando com Janete Arcaim, falando do trabalho que ela desenvolve com crianças de 7 a 17 anos no instituto, ensinando basquete, muitas coisas mais, né Janete? Você pode participar aqui do nosso programa mandando e-mail para programabc.netcervicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no arroba Programa Educare. Nós estivemos lá, uma tarde de treinamento, né Janete? Das crianças do Instituto Janete Arcaim e nós vamos ver agora como é uma tarde de treinamento. Há exatos 10 anos, o Instituto Janete realiza aulas gratuitas de basquete para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Precisa eu fazer outro esporte. Quando eu cheguei no basquete eu comecei a jogar e quando eu comecei a jogar eu pensei, nossa, eu estou indo muito bem, eu quero ser que nem Janete, jogar pelo mundo inteiro, sabe? Para me conhecer melhor e também porque eu estou adorando basquete. Meu professor, ele me ensinou a lançar bola, ele pegou muito no meu pé, mas isso é muito bom, né, que eu aprenda mais. É assim, né, a não ser tão fominha quanto eu era, que eu pegava a bola e saia a correr, não queria passar, aí eu não acertava a cesta, todo mundo ficava bravo comigo, aí eu aprendi a partilhar a bola, né, passar para meus amigos, muito bom isso daí para a minha vida. E com o passar do tempo, os envolvidos com o projeto também cresceram e hoje podem ensinar aos mais jovens que algumas lições do esporte servem para a vida fora das quadras. É o que conta o técnico de basquete do Instituto. Bom, nesses 5 anos que eu estou aqui, comecei aqui como estagiário, né, agora estou como professor, aprendi todo o método que a Janete passou para a gente, de disciplina, no decorrer da carreira dela, pude estar acompanhando também e junto com isso, nas aulas, estar aplicando tudo o que ela passou durante todo o tempo de treinamento dela, todo o empenho, dedicação, disciplina, respeito aos atletas, basicamente isso a gente tenta passar para os alunos, tudo o que a Janete passou a gente tenta passar para eles para que eles tenham uma carreira longa, não só no basquete, mas também na sua vida pessoal também. Para participar, basta estar matriculado na escola. As aulas acontecem duas vezes por semana, com duração de uma hora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho